Música Mas vou dudar Não há mais que não fazer nada E seguir meu caminho Sem levar o vacio Porque um rato não me basta já E se amanhã você quer voar Para ferrenos vamos E despertar temprano Com tetos enpernados E fumar mais um gallo Te levaré Hasta onde tu quieras Te compraré Todas as estrelas Son as do techo De essa caminhoneta Subir ao cielo No privado, nena E se tu não queres Mas não há nenhum problema Música Música Só um momento Que Deus me deu Que não há mais Tu lo puedes terminar Música Porque um rato não me basta já Porque um rato não me basta já Música 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 E se amanhã você queres voar Para ferrenos vamos E despertar temprano Com tetos enpernados E fumar mais um gallo Te levaré Te levaré Hasta onde tu quieras Te compraré Todas as estrelas Son as do techo De essa caminhoneta Subir ao cielo No privado, nena E se tu não queres Mas não há nenhum problema Música 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 Só um momento Me deu Pois ela me enlizou Música E se amanhã você queres Música Desenreda o hechizo Mas não acaba comigo É o peor castigo E tu és o testigo Que não há mais tu 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 Amém 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 Música Música Solo momentos me dios Pois é, já me enlizou E se amanhã te queres marchar Desenreda o hechizo, hazlo acabar comigo É o peor castigo e tu és o testigo Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Mas eu vou dudar, não é mais tu, que não mais tu, que não mais tu E seguirme caminando, sem chamar tu basteo Porque um ratito não me basta já E se amanhã te queres volar Para ferrenos vamos e despertar compranos Con tetos enpernados e fumarnos um gallo Te levaré hasta donde tú quieras Te compraré toditas las estrellas Son las del techo de esa camioneta Subirá el cielo en el privado, nena E se tú no quieres, pues no hay ningún problema Solo momentos me dio Pues se amanhã te queres, pues se amanhã te queres marchar Desenreda o hechizo, hazlo acabar comigo É o peor castigo e tu és o testigo Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Porque um ratito não me basta já Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo momentos me dio Pues ella me envisó Y si mañana te quieres marchar Desenredale chico, hazlo acabar conmigo Es el peor castigo y tú eres la testigo Que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú, que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú, que nomás tú, que nomás tú Porque el castigo no me va a fallar Oh, oh, oh Oh, 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 oh E se amanhã tu queres voltar Para perrenos vamos E despertar temprano Montitos enpernados E fumarnos un gallo Te llevaré Hasta donde tú quieras Te compraré Todas las estrellas Son las del techo de esa camioneta Subirá el cielo En el privado, nena Y si tú no quieres Pues no hay ningún problema Solo momentos Me dio Pues ella me enlizó Y si mañana Te quieres marchar Desenreda el hechizo Hazlo, acaba conmigo Es el peor castigo Y tú eres la testigo Que nomás tú Que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú Que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú lo puedes terminar Porque el chico no me va a bailar Porque el chico no me va a bailar Meus vou dudar Não há mais Que não há Ser nada E seguir meu caminho Sem levar teu vacio Porque um ratito Não me basta já E se amanhã Tu queres volar Para ferrenos vamos E despertar temprano Ponte tos enpernados E fumarmos um gallo Te levaré Hasta onde tu queres Te compraré Todas as estrelas Son as do techo De esta camioneta Subir ao cielo En el privado, nena E se tu não queres Pois não há nenhum problema Amor Amor Só momentos me deu, pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar Desenreda o hechizo, não acaba comigo É o peor castigo e tu és o testigo Que não mais tu, que não mais tu, lo puedes terminar Que não mais tu, que não mais tu, lo puedes terminar Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair Desenreda o hechizo, porque o ratito não me vai cair A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL